Gente, hoje de manhã nós tivemos uma surpresa, olha o que tá chegando, olha a cara da criança de felicidade. Olha isso galera, a nossa chocadeira. Essa é a frente da nossa casa, agora a gente vai entrar pra dentro e vai gravar lá no fundo, na mesa, tá? Vamos lá galera. Então gente, nós estávamos esperando já faz mais de mês que a gente comprou. E não vinha, e não vinha, então hoje chegou. E nós tem mais uma coisa ainda que vem vindo também, e a gente vai mostrar pra vocês. Então essa é a chocadeira que nós estávamos esperando. Olha quantos ovos já tem aqui. Olha aqui gente, quantos ovos nós já temos. Aqui tem ovos da Branca, da Frida. Quatro galinhas, né? É, da Perdiz nós já temos quatro, só né? E a Pretinhas que só tem um ou dois, mas eu não sei se vai nascer né gente? Tem da Potira também. Tem da Potira também, da Potira tem seis. Porque ela está chocando. Isso. Também tem ovos de outras nela. É, isso. Então, e tem mais ovo aqui. Tem mais ovo aí gente, só que esses ovos... Esses ovos a gente não vai pôr na chocadeira. Ele está velho já. Porque nós achamos que... Está estragado. Hã? Ele está estragado, já está muito velho. Isso. Já tem mais de mês eu acho. Mas a gente vai ver direitinho aqui, tá bom? Então, meu marido vai abrir. Vamos abrir gente. Eu tenho que mostrar para vocês abrindo tudo, porque acabou de chegar. Nossa chocadeira. Nós vamos abrir, vamos ver junto aí. Chocadeira, vamos lá. Eu sou meio ruim para abrir as coisas, mas... Hoje eu vou... Isso. Olha. Muito bem embalado. Muito bem embalado gente. Olha. O plástico bolha para proteger, né? Agora eu tenho que tirar o plástico bolha de cima dela. Vou direitinho, né? Isso, mulher. Deixa eu ver o riso aí para nós. E aqui. Nós já estávamos ficando aflitas. Ah, gente. Tem... Eles não dão comunicação. Está em tal lugar, vai chegar tal dia. Então, a gente ficou assim, perdido. Mas graças a Deus chegou. E a gente espera que a gente... Que ela faça um bom funcionamento. Porque a gente precisa. É. Precisa para nós iniciar... As nossas... Nossas criações aqui. Não gostou do cheirinho de novo, né gente? Cheira de novo. Tudo novo. É pequena, gente. A gente não pode... É pequena. É para começar. A gente não conseguiu uma grande, tá? Então, é... Foram muitas... Como é que fala? Muita... Ah, sei lá. É... Uma não vinha, outra não tinha. Não deu certo, não tinha. Então, a gente foi nessa daí. Então, a gente foi nessa daí e a gente conseguiu ela. Mas a gente conseguiu pequena. Mas também a gente não tem grande... É, nossa criação é pequena. E a ação. A gente está começando agora. Nós temos... Se Deus quiser mais pra frente, a gente compra uma maior. Nós temos o que? Quatro galinhas botando. Quatro bramas. Uma... A pretinha não está querendo botar. Olha que lindinha que ela é. E a potira. Cinco galinhas. Então, não é muito, né? Bem embaladinha, pessoal. Ela não veio assim de qualquer jeito, não. Ela veio bem embaladinha mesmo, sabe? Essa aqui é a porta dela. Tirar o plástico. Eu acho que muita gente já conhece, né? Essa marca também. Tá? Aqui está a chocadeira, né, pessoal? Tem o manual de instruções. Então, gente. Agora a gente já recebeu. E agora nós vamos pôr no lugar certo. E a gente volta pra gravar pra vocês, tá bom? Bom, pessoal. A chocadeira já está aqui instalada. Meu pai colocou essa prateleira aqui pra gente, né? E eu vou ligar ela pra vocês verem. Ela funcionando, tá? E tudo direitinho pra vocês verem aí. Que ela está tudo ok. Comprei uma lâmpada, né? Porque não tinha lâmpada. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Deixa eu abrir aqui a tampa pra chocadeira. Ali, ó. Comprei a lâmpada. Porque não tinha lâmpada, né? E eu vou ligar aqui pra vocês verem como é que ela funciona tudo direitinho. Pra vocês verem aí, tá bom? A lâmpada está funcionando direitinho, né? A lâmpada da ovoscopia ali está tudo ok. E agora eu tenho que desligar ela pra eu poder colocar os ovos, né? Eu tenho que colocar os ovos com ela desligada. Espero um momentinho aí, galera, que daqui a pouco eu volto. Tem mais uma coisa. Aqui. Tá funcionando direitinho. Já vem configurador de fábrica, né? Não é pra mexer aqui no termostato. Porque tá... Aqui no manual de instruções, tá dizendo aqui que não pode mexer no termostato. E já vem configurado de fábrica, tá ok, pessoal? E não é pra mexer, tá bom? Cisne, 36 a 40 dias. Codorna, 17 a 20 dias. Paizão, 22 a 27. Galinha da Angola, 28 dias. Ganso, 28 a 30 dias. Marreca, 28 a 30 dias também. Marreca, Carolina, 35. Mandarim, 35. Pato, 28 a 32. Pavão, 28. Piro, 28 também. Perdiz, 25. Pombo, 17. E galinha, 21, né, pessoal? Tá tudo certinho aqui. Aqui as instruções da... Deixa a cadeira. Tudo direitinho aqui pra vocês verem aí. Umidade. Só não temos aquele aparelhozinho que controla a umidade da chocadeira, gente. Tem que comprar, né? Depois eu vou providenciar isso aí. Aqui a viragem dos ovos tudo direitinho. Tá explicando aqui. Dois dias no início da chocagem pra deixar a viragem dos ovos desligada e dois dias antes de nascer, né? Tá tudo aqui especificado direitinho. A temperatura tudo legal. Né? E daqui a pouco a gente volta. Eu vou voltar pra mostrar pra vocês colocando os ovos que já estão aqui, ó. É, aqui tem ovo da... Como eu disse, da Perdiz que começou a botar os dias atrás. Da Branca, da Frida e também da Portira, né, gente? Tem ovos aqui. Agora eu não sei se estão todos bons, né? E... Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês colocando os ovos na chocadeira. Bom, pessoal. Eu agora irei colocar os ovos aqui pra vocês verem, né? E... Vou começar a botar aqui. Bom, a instrução tá dizendo que tem que colocar os ovos assim, né? Eu não sei se tá certo aí, mas eu vou colocar aqui. Vou colocar tudo misturado, pessoal, porque eu não sei... Eu não coloquei o... O nome aqui, né? São meio gordinhos esses ovos. Bom, pessoal. Coloquei 35 ovos na chocadeira e agora eu vou ligar ela. Lembre-se, pessoal. Viragem de ovos tem que estar desligada, né? Pra poder começar a incubação, né? A incubação tem que estar com a viragem de ovos desligada. Todo mundo sabe disso, né? Dois dias no começo e dois dias antes de nascer, tá? Aqui está, pessoal, os ovos na chocadeira como vocês podem ver aí. Né? E ali a temperatura já está começando a aumentar, né, pessoal? Aqui os ovos. Vou direitinho. Tem 35 ovos aí, pessoal. Sobraram 7. Eu não coloquei esses 7 porque eu achei que estão velhos demais, sabe? E eu não vou colocar, não. Eu coloquei os que eu acho que estão mais novos, né? A data eu não sei direito desses ovos aí, não. Mas eu coloquei. Aí tem ovo da branca, da frita e da perdiz e da potira, né? Da pretinha só tem um que a potira ela parou a pretinha ela parou de botar. Então eu não sei eu não sei o que aconteceu com essa galinha, né? Ela de repente parou de botar. Então vamos ver, né, pessoal? Se vai eclodir vamos torcer aí pra eclodir tudo direitinho. e ali, ó a temperatura tá aumentando o ideal é 37,5 né, gente? 37 e 37,5 é de 36 a 38, né? Tá escrito aqui, ó. É normal a oscilação no interior entre 36 e 38 graus, né? Só realize alterações se necessário e com orientação do suporte quer dizer você só vai poder mexer no termostato com orientação de algum alguma pessoa da autorizada né? Uma pessoa que conheça que saiba mexer nisso daí então caso contrário você que não sabe mexer como eu também não sei não mexa né? Porque pode danificar e aí depois dar dar galho aí pra vocês, né? Então pessoal era isso esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo dessa novidade que chegou aqui pra nós pra nossa criação né? Choque cadeira choque mais top é e vamos torcer aí pessoal pra dar certo né? e... é isso aí pessoal um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.